Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é a nossa aula acerca da definição e classificação de diferentes tipos de rochas que a gente encontra na natureza. Vem comigo após a vinheta! Vem comigo após a vinheta! E por sua vez, as rochas podem se classificar em dois grandes grupos. Elas podem ser rochas homogêneas, que são basicamente constituídas por um único tipo de mineral, como por exemplo o calcário, ou pode ser uma rocha heterogênea, que é constituída por mais de um tipo de mineral, como por exemplo o granito. Então, o que significa é aqui. Eu quero dizer de maneira simplificada que você pode ter rochas formadas por um único tipo de mineral, e aí ela vai ser homogênea, porque a palavra homo significa igual, e ela pode ser heterogênea, porque ela é constituída por mais de um tipo de mineral. E nesse sentido, as rochas ainda podem ser classificadas como rochas ígneas ou magméticas, sentimentais ou metamórficas. E a gente vai dar uma olhada, em especial, em cada um desses tipos. Vamos lá? Uma rocha ígnea ou magmática, nada mais é do que aquela que se forma aí por resfriamento e solidificação de um material que a gente encontra aqui no interior da Terra, chamado de magma. E o magma, por sua vez, gurizada, nada mais é do que uma mistura de várias substâncias, dentre as quais aqui eu destaco os silicatos, que podem se resfriar em grandes profundidades ou simplesmente na superfície da costa terrestre. E aí, desse resfriamento, você tem aqui a origem das rochas magmáticas. E elas ainda podem se classificar como rochas magmáticas plutônicas, que, de maneira simplificada, são aquelas que se solidificam em áreas muito profundas, ou pode ser as vulcônicas, que se solidificam com pouca profundidade ou diretamente aqui na costa da Terra, na forma de derrame. Logo, o que eu quero que vocês entendam aqui? A rocha magmática pode se solidificar dentro de uma área muito profunda, ou seja, no interior da Terra, ou na superfície da costa terrestre. Beleza? E aí, como exemplo, as rochas magmáticas podem ser plutônicas ou vulcônicas. A plutônica é aquela que se solidifica no interior de áreas muito profundas e as vulcânicas aqui na superfície terrestre. E como a gente vai fazer para diferenciá-la? Basicamente, uma plutônica pode ser grosseira e a vulcânica muito fina. Então, vamos lá. Uma rocha plutônica, por sua vez, ela vai ter uma textura grossa, minerais bem cristalizados, ausência de vidro vulcânico ou cavidades. Então, se vocês darem uma olhadinha aqui, é bem solidificado, bem cristalizado, mas você não vê transparência. Quando temperizados, elas tendem a ter um formato mais arredondado e elas não apresentam nem pólos nem fósseis. E aí, os exemplos clássicos de rochas plutônicas é o granito, pegamatito, grabo, diorito, cienito. Todos aqui são exemplos clássicos de rochas plutônicas. Beleza? Já as rochas vulcânicas, por sua vez, que é um tipo também de rocha magmática, ela tem uma textura mais fina, presença de vidro vulcânico e cavidades, microcristalina, ou seja, tem pequenos cristais, apresenta uma coluna, geralmente estrutural colunar e fluida, e não apresenta nem pólos nem fósseis. E os exemplos mais clássicos de rochas vulcânicas aqui são o balsato, o rolito e o taquito. Beleza? E aí, qual é a principal característica que a gente pode observar a óleo nua? Textura. Ela pode ter um camato mais vitro, que é o caso aqui do magmatigo e pastoso, hemocristalina, que é a parte da rocha que está cristalizada, ou holocristalina, quando aqui todos os cristais se distinguem, tá? Já as rochas sedimentares, que é um outro tipo de rocha, é aquela que, em termos de idade, é praticamente 60% proveniente de sedimentos cenozoicos, com pouco mais de 20%, 25% de depósitos cenozoicos e 15% de sedimentos paleozoicos. Professor, eu não entendi nada. Cenozoico, mesozoico, paleozoico são idades da Terra. E aí, quando a gente comenta de rochas sedimentares, eu quero que vocês entendam que são rochas que a gente encontra aqui na superfície da Terra, tá? E aí, a rocha sedimentar, ela, basicamente, o que que ela é? É uma rocha que ela surge a partir de uma rocha pré-existente, que pode ser quimogênica, dendríticas ou biogênicas. Como assim, pro? Esse processo de formação dessa rocha, gurizada, pode ser através de um processo químico, ou de destruição, ou de uma ação biológica. E aí, pensando-se aqui na pedagênese, ou seja, na forma como você forma essa rocha, pode ser por meteorização, erosão, transporte, sedimentação, diagênese, que pode ser por compactação, ou cimentação. Logo, de maneira simplificada, uma rocha sedimentar nada mais é do que uma rocha que surgiu a partir de uma pré-existente, beleza? E quais são as características que a gente precisa se ater aqui nas rochas sedimentares? Elas apresentam estratificações, podem conter fósseis, apresentam porosidade e permeabilidade, e consequentemente, elas reservam tanto água, quanto gás, quanto petróleo, beleza? E aí, ó, como eu falei pra vocês, as estratificações são justamente esses desníveis que você pode encontrar aqui nessa rocha sedimentar, tá? E aí, as rochas sedimentares ainda, elas podem ter uma subclassificação, como químicas orgânicas, tá? Então, vamos lá. As clássicas ou dendrísticas são aquelas que surgem, basicamente, através de intemperismo mecânico, que leva aí à degradação dessas rochas pré-existentes. Por exemplo, grãos soltos de areia na praia, seixos, conglomerados e etc. Você pode ter as químicas que resultam da precipitação de determinados compostos químicos, como, por exemplo, calcários, dolomilitas, limonitas, tilitos e etc. E você pode ter aqui as orgânicas, que são basicamente aquelas que são oriundas de um processo no qual você tem um organismo aí, vegetal ou animal, que pode simplesmente fazer a formação desse tipo de rocha. Então, arenita, gelita, folheto e etc, tá bom? E aí, de maneira simplificada, eu quero que vocês entendam que as rochas sedimentares, basicamente, elas são produtos de intemperismo. Então, pode ser por meteorização, como, por exemplo, alteração física e química das rochas devido a agentes erosivos, como, por exemplo, água, vento, gelo, gravidade. A transformação aqui dos sedimentos inconsolidados, tá? Como é denominado, como diagênese, pode ser causado por compactação e cristalização. As rochas sedimentares, elas são muito importantes porque elas podem, simplesmente, nos informar aí algumas coisas sobre variações ambientais ao longo do tempo geológico. Então, você apresenta aqui os fósseis. Tem importância econômica porque é justamente aqui nas rochas sedimentares que a gente encontra reserva de petróleo, de gás natural, carvão mineral e, consequentemente, essas três aqui são as principais fontes de energias aqui não renováveis do mundo moderno, tá bom? E as metamórficas, por sua vez, são rochas formadas através da deformação de outras rochas, seja elas magmáticas ou sedimentares e até mesmo de outra rocha metamórfica, tá? Devido aí às alterações das condições ambientais. Que condições? Pro calor, pressão e fluidos. E aí, como que se dá esse processo? Você tem os tipos de metamorfismo, você pode ter o metamorfismo de contato, que resulta na intrusão aqui do magma nas rochas pré-existentes, e isso leva aqui ao metamorfismo regional. E isso acarreta no quê? Ocorre em grandes áreas aqui da crosta terrestre, que são subemitidas, por exemplo, a altas pressões e temperaturas. E quais são as características dessas rochas? Textura grosta, metais cristalizados, perdão, apresentam aqui relevos sem simetria e não apresentam nem poros nem fósseis, tá? Então, você apresenta aqui vários dobramentos nesses tipos de rochas. E aí, são exemplos clássicos aqui, ó. Gnaise, adosias, xistos, gracistos, milonitos e o mármore, tá? E era isso, gente. Espero que vocês tenham curtido a aula. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha, faça comentários. E qualquer coisa, eu tô aí, tá bom? Um beijão e até a nossa próxima aula. Fui! 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 Obrigado.